E ae galerinha, beleza? Jotene aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de MCPE, sim galera, o quarto vídeo do dia aqui no canal. Então se vocês não viram os outros 3 vídeos, tá aí, beleza? Então dá uma conferida aí pra ajudar a subir as views e tal, só a gente tá continuando aí com o feedback alto, beleza? Minha meta é eu já postar 6 vídeos e vamos que vamos, né galera? Bom pessoal, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um mapa de parkour pra versão aqui 0.13, beleza? Se você não tiver 0.13, tá aí na descrição pra vocês baixarem. Bom galera, aqui nesse baú vocês podem pegar um peitoralzinho, tá? Deixa eu só colocar meu peitoralzinho aqui. De dinamante. Será que eu não sei se tem o resto aqui da parada, vamos ver se tem. Ah, não tem não. Só tem coisa. E aqui tem um focarne. Um focarne, sim. Uma carne. E aqui vocês tão vendo o parco, ó, pulando aqui. E aqui tá lá o parco Staus, né? Ah, vamos pular aqui. 1, 2, 3 e... Ah, mas eu não sou ruim de parco demais, velho. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo aí. Só mostrando esse mapa, beleza? Então se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aqui na social, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, e é isso, galera. Valeu, falou e... 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 E...